Música Fala galera, beleza? Mito Goukin aqui Hoje, vocês viram no inicio, eu dei uma zoada ali Mas, primeiro de tudo Só para avisar vocês Para quem está chegando agora, para quem já é inscrito no canal Temos o nosso apoia-se Onde vocês apoiam e recebem algo em troca Benefícios do canal, divulgação do canal Loja, enfim Dá uma olhadinha lá, tem planos novos lá Até para empresarial também Para quem tem uma empresa, quer divulgar loja de jogos É com vocês O link está na descrição ou no comentário fixado Só que é o seguinte agora Vamos falar sobre o vídeo em si O assunto do momento A polêmica do momento O beijinho Gay Gay Da Ellie ali Com aquela mulher, menina Garota, sei lá Como é que eu os posso chamar Apresentou no inicio Do novo gameplay, né Que ela beija ela lá E daí rola para a gameplay Depois volta no beijo de novo Enfim É o mimimi que está dando aí Em cima disso aí Que eu estou assim Impressionado Não tem um lugar na internet Que não tem se falando dessa porra Na boa Tá? E agora eu vou dar a minha opinião aí Sobre o seguinte Meu irmão fez um post no Facebook E foi escrotamente atacado Por fãs aqui do canal Pessoas antigas aí Que são uns imbecil Que não sabe ler o que é dito aqui Meu irmão colocou Mais Uma anta Conseguir entender Que lá Ele estava defendendo O jogo Entendeu? Só que é o seguinte Ele disse que O sonista que não está gostando Da zoeira Tem que ficar quieto Porque os caixistas Sempre foram zoados de Ai Os musculos do Gears Que se agarram O Halo bailarina O joguinho de dança A não ser no Xbox Xbox Eles preferem Xbox Do que mulher Isso aí Eu não estou dizendo Que é todo mundo Entendeu? Mas uma boa parte Das pessoas Fizeram isso Entendeu? Só que é o que está Isso aí É uma zoeira Entendeu? Agora chamou o outro De viadinho De coisa assim Mais agressiva Isso é homofobia Isso é outro patamar Já entendeu? Só que é o seguinte Tem que levar de boa Não tem que levar isso aí Como Ai Não vou Não Mas o jogo Vai ser muito bom Ninguém está dizendo Que o jogo não vai ser muito bom A nota do jogo Vai ser quase nota máxima Vai ser mais que agora fora Com certeza Gráficos lindos Uma gameplay Absurda Que eu fiquei assim Bom Está gravada a minha reação Ao vivo aí Só que é o seguinte Em nome da PC Do Sos Top Eu posso afirmar para vocês Que não somos homofóbicos Aqui nem um pouquinho Respeito todo mundo É isso que eu estou querendo dizer Respeito galera Porque é o seguinte Se a pessoa disse assim Ah eu não gostei dessa cena aqui Você tem que respeitar Porque é a opinião dela Entendeu? Não quer dizer que ela é homofóbico Ou seja Se você diz assim Ah eu não gostei dessa cena Eu achei ela forçada Eu achei ela forçada Mas é a vida Isso existe Não é algo assim Meu Deus É a primeira vez que eu estou vendo Entendeu? Foda-se Entendeu? A Sony quis ser polêmica Sim Ela quis Ver isso acontecendo Entendeu? Ela aproveitou muitos fatores aí No dia Tem pessoas que não gostam Nem de ver homem com mulher Se beijando Que é constrangedor Para certas pessoas Eu não gosto de ficar olhando também Entendeu? Tipo assim Eu não me sinto bem Tem pessoas que são assim Muitas pessoas são assim Agora ainda mais quando é Do mesmo sexo se beijando E pro homem ver Duas mulheres se beijando É desconfortável E agora pro homem ver Dois homens se beijando É mais ainda Porque nós somos homens E é complicado de ver Entendeu? Então assim Eu encicloci o pensamento mesmo Não quer dizer que a Sony pensa assim Eu não tenho nada contra Entendeu? Não me afetando Tá bom Eu não tenho nada contra Só que é o seguinte Estão dizendo que agora Vi várias pessoas dizendo Ah Que ele é homofóbico Porque ele não gostou da cena Um cara falou e falou Do gráfico do jogo Não Não é do gráfico não Você tá querendo esconder Porque ele é homofóbico Gente Que nível que a gente chegou Cara Pelo amor de Deus Tem nada a ver Com outra Agora É assim Se eu não gostar de uma coisa É porque eu sou homofóbico Se eu não gostar É porque eu sou Um bosta Entendeu? Não Todo mundo tem direito Opinião Todo mundo tem opinião E falar Entendeu? Se a pessoa começar a ser Ou falar coisas absurdas Aí já é outra coisa Só que é o seguinte Temos que respeitar Eu achei Desnecessário essa cena De começo Já Porque realmente Muitas pessoas Não gostaram Mas não é Não é que não gostaram Da Alice Lésbica Porque ela já sempre foi Isso é novidade Desde a DLC Left Behind Ela já fez isso Ah porque não é Da história principal Uma DLC Não importa A história dela Ela é assim Entendeu? Aí a questão é A Sony botou pra ser polêmica E conseguiu Mas de qualquer jeito Ela querendo não ser polêmico É um assunto polêmico Sempre vai dar E sempre vai dar treta Esse negócio de homofobia Homossexual Lésbica Só que agora Sonista aí Que fica Irritadinho Porque tão falando Que não gostaram Ah Mas o jogo vai ser muito bom Quem tá falando Do jogo ser bom ou não Quem tá falando Que ah porque O gráfico é foda Mesmo assim Quem tá falando de gráfico Entendeu? Vi muita gente no Facebook Que tá lá Os dois posts do meu irmão Os caras massacraram No meu irmão Nos comentários Eu fiquei assim Espontado Com gente antiga do canal Burra pra caralho Não pensam Tá entendendo? São pessoas que É triste ver assim Cara Na boa Mas o pessoal Tem que parar com o mimimi Aí Foda-se Se não vai dizer Que o seu jogo É bom ou ruim Por um beijo no começo Eu só acho Que seria mais interessante Se não houvesse Na primeira Primeira gameplay do jogo Por isso que Foi até pesado Pra algumas pessoas Mas Poderia rolar isso aí Só que não No início Poderia ser Uma parte do meio do jogo Pra pessoas Não é bom Realmente Entendeu? Eu acredito que Se fosse outra parte Teria ser visto Como outra Outra visão Essa cena É porque Não teve nada No The Last of Us E quando vem Vem com isso Então vai ser polêmico Vão ter que ouvir Vão ter que ficar quietos E dizer assim Ah realmente É tua opinião Mas agora A pessoa vem falar Que o jogo vai ser uma merda Por causa disso aí Que o jogo Que Ai Agora é modinha Não sei o que lá Começar a ofender Uma porra toda Isso já é outro patamar Vocês podem até denunciar Entendeu? Eu particularmente aqui Caguei Andei Beijo ou não É a vida cara Não adianta É assim Eu só acho que tem que ter respeito Entre as pessoas É um mimimi muito grande já Aonde vai É o beijo Aonde vai Ai porque agora Ela é uma lésbica E daí cara Até parece que a gente Nunca viu uma lésbica Na vida cara Não conhece uma Tem um amigo Que conhece uma Não adianta cara É o mundo É assim Fazer o que? Existe isso cara Então assim ó Engole o choro Sonista Caixista A porra que for Tá Vão ter que aceitar Ser zoado Porque zoaram também O Xbox O Xbox Vai zoar A coisa E vão ter que aceitar Ser zoado de volta Enfim É a vida cara Tem que ser Inteligente E aceitar As coisas E não ser apontando Ah não gostou É homofóbico Isso já é Isso já é doença mental Já entendeu? Inclusive lá no Facebook Lá O post que eu fiz Defendendo Um homossexual Veio me Estava dizendo Que eu sou um marmanjo Que eu tô Contando aqui Pra me importar no jogo E eu tô me importando com isso Sendo que eu tô defendendo o cara O que que ele fez Saiu do grupo Não soube dizer Me desculpa Então Pessoalzinho Vamos usar a cabecinha aqui E pensar Isso aí foi uma besteira Tá E o pessoal aí do canal Que comentou lá E que tá sabendo Que comentou E falou besteira Olha Parabéns Vocês são muito burros mesmo Pelo amor de Deus Pessoal hit on Meu irmão De graça Um ou dois só Que viram lá Que comentou Não tô dizendo que é todo mundo Que é o que comentou Lá do grupo Que eles comentaram São de pessoas Que parece que não pensam Entendeu Então assim Gostou do meu pneu Não gostou Pau no cu De quem não gostou Não posso fazer nada Não tô aqui pra agradar ninguém